Tudo de bom O mundo traz ilusão e decepção Não quero mais isso, pra minha vida Não tô na presença do Senhor, que é o meu pastor Pois desse mundo louco, Ele me tirou Com certeza estou louvando somente ao Senhor Porque sei que a minha vida, Ele transformou Tudo de bom, tudo de bom Pra não presença do Senhor, é tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Pra não presença do Senhor, é tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Pra não presença do Senhor, é tudo de bom O mundo traz ilusão e decepção, não quero mais isso Pra minha vida não tô na presença do Senhor, que é o meu pastor Pois desse mundo louco, ele me tirou Com você que estou louvando, somente ao Senhor Porque sei que a minha vida, ele transformou Tudo de bom, tudo de bom Pra minha presença do Senhor, é tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Pra minha presença do Senhor, é tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Pra minha presença do Senhor, é tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Pra minha presença do Senhor, é tudo de bom Aí MCGR, DVJ, tudo de bom, tá na presença do Senhor Isso mesmo, MC Darlan, tamo junto Muito obrigado por ter aceitado o meu convite É nóis, gospel funk